Em dezembro, os meninos do Projeto Santiago têm uma competição importante fora do Estado. E a garotada está precisando da ajuda de todos. Quem vai contar essa história para nós é o monstro da informação, Matheus Succa. Um time pronto para jogar, mas sem saber se vai entrar em campo. Recebemos o convite da Federação do Ceará, estamos já prontos para ir, mas a dificuldade nossa é a questão do transporte. Não temos como ir para Fortaleza. O pedido de ajuda não poderia ser mais direto, nem mais necessário. No campo da Campina do Barreto, um bairro da periferia na zona norte do Recife, os garotos do projeto coordenado por Santiago treinam debaixo de sol forte. Túlio parece não se importar com o calor. A gente não é um time, a gente é um grupo, e é todo mundo junto, todo mundo sofrendo, por todo mundo. E assim a gente vai chegar lá, com fé em Deus. O sofrimento deles é aliviado por cada nova viagem, cada torneio disputado. Os meninos do projeto já conheceram Alagoas, Bahia, até São Paulo, além de várias cidades do interior de Pernambuco. Essas viagens são muito importantes para mostrar também o trabalho nosso que a gente tem na comunidade, e também o trabalho deles, mostrar que eles têm capacidade de também estar em um clube. Essa é a esperança de Moacir. O adolescente tem 17 anos, quer seguir os passos de outro Moacir, o volante que passou por esporte e Santa Cruz, e que também foi nascido e criado na Campina do Barreto. Fez nome e carreira no futebol? Mas o jovem Moacir sabe que a idade para tentar a vida como jogador está quase estourando. Até pouco tempo, Moacir estava no sertão, disputando o Pernambucano Sub-17. O garoto chegou a passar pela base e a fazer testes em clubes grandes do Recife. Quando a gente é novo é uma coisa, né? Mas quando a idade já vai estourando, a gente já tem que ter outra responsabilidade e tem que correr atrás de outros sonhos. Ainda sonha em ser jogador? Sim, muito. O talento de pernas arqueadas agora tenta aproveitar cada lance para mostrar que tem condições de se tornar um jogador de futebol e dar melhores condições à família. Moacir e os meninos do projeto de Santiago querem ir à Fortaleza, mas para chegar lá, precisam de ajuda. Então a gente vem pedir o apoio aí de vocês, quem poder dar essa força ao nosso projeto, que é sem fim lucrativo, a gente depende de nós mesmos, depende de doações, de ajuda de amigos, para a gente poder representar mais uma vez a nossa comunidade e a nossa cidade na capital do Ceará. Parabéns para o Moacir, para toda essa turma. É assim que se faz, é assim que tira essa turma nova da promiscuidade, não é? Então se você puder ajudar, lá na Campina do Barreto, os meninos estão precisando da sua ajuda. Olha, o telefone para você falar com o próprio Santiago, tá? É o 988-28-2716. 988-28-2716. Você fala com o próprio Santiago. Parabéns, Santiago.